Bom dia, com alegria. Já tô vendo alguém sorrindo pra mim, né? Lá de longe eu já vejo alguém sorrindo. Uba! Coisa linda. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você, meu amor? Sua velhinha de pilha, você não tá usando, não? Eu tava acendo até agora. Então. Agora eu apaguei ela e acendi ela. Eu acendi ela. Eu levantei e acendi ela. Aí ela ficou até agora. Agora eu vim aqui acender a outra e apaguei ela. Hum, que bonitinha, porque ela ganhou uma velhinha de pilha. Bonitinha, né? Bonitinha, com a santinha. Velhinha virtual. Velhinha virtual, ó. Mas já pensou? Não é lá? É a cama que a gente me inventa. Você gostou? Já sabe que a chaminha fica... Mexendo, né? A chaminha fica balançando, né? Olha, eu vou falar, viu? Olha, gente, ó. Olha, olha lá. De longe até você olha assim, né, vó? Você não fala que não é. Por isso que eu... Sabe o que eu fiquei pensando? Sabe lá no altar da igreja, aquelas que a gente ficou olhando de longe? Eu tô achando que é eletrônica também. É. Eu tô... Depois que eu conheci essa, eu achei... Porque você viu que aquela lá fica de noite acesa lá, aquelas do fundo lá? É, porque antigamente, aquelas velhinhas lá eram aquelas velhinhas de óleo. Então, a pessoa põe óleo lá, põe um coisinho de velhinha e a velhinha fica sem até acabar o óleo. Mas, hoje em dia, não usa mais isso. Tá até difícil de achar. Mas eu acho que é nem essa, viu? Aquela que a gente viu no altar aquela vez, né? Eu vou lá e vou prestar atenção, que eu vou ver que é dessa, viu? E de longe, assim, ó, por exemplo, olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá as duas, lá, ó. E o voo, pega esse fogo pra lá. Você foi jogando o voo, o voo falou assim, você vai me queimar, rapaz. Pulou fora. Ele tá dormindo ainda, cara. Tá dormindo? Não acredito. Ainda vai pegar ele no pulo, então. Já é nove horas, já. Eu vou pegar a voz pra escolher. Vamos lá pegar ele no pulo. Ô! Eita, nosso voo tá dormindo ainda, rapaz. Foi um bichinho preguiçoso. Parece eu, ué. Também tava dormindo. Hoje eu vou dormir até umas oito horas, né? É, assim... Só uma vez por semana. Só amanhã tem que acordar cedo. Eita, nossa. Quase nove já, né, gente? Caramba! O que aconteceu aqui? Caiu tudo. Os refrigerantes, as panelas. Vamos começar bem. Assim, ele já vê luz, ele já dá uma... Oi! Essas coisas caíram no meio, puta de um barulho. Já arrumei. Puta de um susto. Aí eu vim aqui vendo. Eu falei, eu vou ficar agachando e catando isso. Não dá. Minhas pernas não dá. Já tava doendo. Mas eu não sei como é que foi. Tantos dias que tá aí, nunca aconteceu nada. Se alguém tivesse mexido, tudo bem. Eu acho que pendeu. Seu refrigerante pendeu. Ô, vó, deita do lado dele aí. Deita do lado dele. Olha lá. Deita do lado dele, vó. Dá um beijinho nele. Vai ali. Não, acorda com amor, vó. Ô, o que que é isso? O que que é isso? Que tapa na orelha, velho? Acorda, vai cuspir. Olha, eu tô comendo, ó. A orelha dele tá aqui, você me inventando o outro lá, ó. E tem que com tapa na orelha e não acordar. Ô, não pode fazer... Você matou o mosquito? Não perna não. Eu tava chupando, eu vou rolar. Ele ficou bravo. Explica pra ele que era um pernelongo. Ele nem sentiu. Nem sentiu. Puta tapão na fuça do véio. Ele veio bem, bem, com cuidadinho. Pena puta, tô um bicho. Você tem que vir aqui que eu vou te jogar no mato. Bom dia. Olha, se eu não engano, é caro de vidro, ó. É, ó. Bom dia. Eu quero quebrou um copo aí. Bom dia, Maria. Será da desempilia? Tá mudo? Posso te dar um beijinho? Vai, vai. Vai. Posso te dar um... Olha aqui, ó. Tá com sangue mesmo, tava... Vai, 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 vai. O mosquito tava comendo você vivo aí, ó. Não é mosquito, Vitor, não é longa, filho. É perna longa. Eu falo pra ele fechar a janela antes que escurece. Mas não, ele deixa aberto. Precisa eu vir fechar. Calma, mamãe. Ó. Mas você, hein, Caio? O quê? O que que foi? Você veio com o nosso carro aqui. Ai, Bruno. Diga aí. Eu vim de a pé. Pô, velho. Pô, o carro na estrada de terra? O quê? Pô, o carro na estrada de terra? Pô, o carro na estrada de terra? Eu nunca coloquei. Eu nunca coloquei. Nunca coloquei. Ele tava sonhando com alguma coisa, gente. Tá vendo? Ele começou a fazer perguntas que não têm sentido, ó. É meio... Acobalhado. É meio acobalhado. É isso. Não pode, Caio. Eu sei, mas eu não coloquei. Eu não coloquei. Eu não coloquei. Dorme mais um pouquinho. Dorme. Pode deitar aí. Pode deitar. Tá vendo, pessoal? Ele acordou fazendo perguntas de algum sonho que ele tá sonhando. Ele perguntou se eu coloquei o carro na estrada de terra. Ele tá sonhando lá. Deixa ele. Ele deita mais um pouquinho e ele já volta... Desperta. Desperta que ele vê que ele não tá... Nossa, tá muito calor. Muito calor mesmo. Eu queria pôr isso aqui, mas não sei o nome. Ah, que legal. Tem que enxugar a mão. Tem que enxugar a mão? Parado, não me enxugar a mão. Não me ordenar. Tem que pôr um prego aqui, assim, ó. Aí não fica certo, ó. Aí não fica certo. Precisa de certo aqui, ó. Aí? Aqui. Pra enxugar a mão aí? Tem que pôr um prego aqui, então, aqui, ó. Vou estudar melhor. Vou estudar melhor. Gente do céu, eu não tô aguentando calor. O que que é isso? Olha. Ou será que é eu, meu, que me dou boa? Olha, eu tô suando. Oi? Oi? Olha lá. Voltou agora. Voltou no normal. 10 para as 9. É, oi? Pensando que é uma meia e meia e uma hora. Ai, tem que ver. Ei, gente. Começando mais um dia com muita alegria. Graças a Deus. Acho que é isso que prevalece. Alegria. Deus, as coisas boas. E vamos com fé. Vamos com fé, amor. O que a fé não costuma falhar. É isso aí. Bora começar mais um dia com muita felicidade, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Muito bom ter vocês todos por aqui, viu? Deus abençoe. Fala, dona Elza. Meu amor de Deus. O que que ela fala? Eu preciso cortar meu cabelo. Cortar o cabelo? Sim. Agora. Já tô mandando mensagem agora, né? Vai cortar esse cabelo hoje. É hoje e amanhã, tá bom. Então vai. Então vai. E aí